Banda Florida DJ William, a mídia do momento Tudo que eu mais queria era acreditar em você Mas tua traição me deu coragem pra poder te dizer Eu sei que sempre estive em suas mãos, mas hoje eu tomei minha decisão Quero que siga sua vida com sua rapariga O que eu vivi com você só foi percar de tempo E você foi mostrando seus fins de mês Mas como tudo passa nessa vida E só o tempo vai curar essa ferida O que os olhos não vê e o coração não sente Mas basta só saber pra ele ficar doente E tudo que eu mais quero nessa vida É que você se exploda com essa rapariga Jogou o nosso casamento pelo ralo Não vou ficar chorando por nosso passado Já passei por isso, escuto o que eu te digo Não vou perder o juízo Por homem safado Tudo que eu mais queria era acreditar em você Mas tua traição me deu coragem pra poder te dizer Eu sei que sempre estive em suas mãos, mas hoje eu tomei minha decisão Quero que siga sua vida com sua rapariga O que eu vivi com você só foi percar de tempo E você foi mostrando seus fins de mês Mas como tudo passa nessa vida E só o tempo vai curar essa ferida O que os olhos não vê e o coração não sente Mas basta só saber pra ele ficar doente E tudo que eu mais quero é que você se exploda com essa rapariga Jogou o nosso casamento pelo ralo Não vou ficar chorando por nosso passado Já passei por isso, escuto o que eu te digo Não vou perder o juízo Puro homem safado Já passei por isso, escuto o que eu te digo Não vou perder o juízo Puro homem safado